E assim, eu fui conhecendo a palavra de Deus, fui praticando igual uma criança, criança obedecendo assim, assim tudo, tudo, tudo que Deus falava eu fazia, inocente mesmo, sabe, tinha que ajoelhar, eu ajoelhava, tinha que falar eu fazia tudo. E Deus foi falando comigo, foi me libertando, foi me dando o que eu nunca tive na minha vida. Eu recebi o Espírito Santo com aquela passagem da mulher samaritana, que eu lia todos os dias, aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. E eu falava, meu Deus, que água? E eu via testemunho que a pessoa tinha paz, tinha alegria, que não tem dinheiro no mundo que compre a alegria do Espírito Santo. Eu fui liberta, o processo de libertação, no meu caso, como serviu os encostos, foi difícil, mas eu perseverei e Deus ajudou. E eu recebi o Espírito Santo e estou assim, a minha vida foi transformada. Foi o ano passado, fui liberta com o Bispo Renato, no Fogo e Poder, o primeiro programa do Fogo e Poder. E lá eu fui, eu fui liberta, eu recebi o Espírito Santo, estou na igreja, na IVG, estou servindo a Deus. E assim, a minha vida mudou também, tenho uma estética, estou arrebentando, arrebentando, mas para a glória de Deus. E assim, a mente mudou, tudo mudou, entendeu? Seus pensamentos hoje. Não, o pensamento é lá para o céu e para ajudar as pessoas. Assim, meu semblante às pessoas. Uma vez uma manicure minha, pastor, só vou falar isso porque isso é forte. Eu ia fazer minha mão no meu pé com uma copa de vodka, né? E dava para ela. E ela me olhou no Facebook, na igreja, meu Deus, você é outra pessoa, o semblante, tudo. O que você fez? E ela foi para a igreja, né? Então, assim, as pessoas veem o amor pelas pessoas. Eu odiava as pessoas, né? Eu odiava a minha família toda. Então, assim, Deus é tudo. Hoje eu acordo feliz. Assim, eu tenho vontade de gritar aqui, desculpa. Mas o Espírito Santo, quem não tem o Espírito Santo tem quem buscar. Porque não tem nada mais valioso nesse mundo. Você é feliz. Essa alegria é uma alegria igual Jesus falou. Não tem que fingir, não tem que interpretar, não tem que fazer tipo. Nunca. Entendeu? Então, assim, é buscar, é ser sincera. Porque Deus, ele ama a sinceridade e a pureza. Sabe? Então, assim, Deus, ele olha a gente como uma criança. Então, assim, fazer tudo o que ele pedir. E, assim, é tão bom. Deus, ele transforma, ele muda a sua vida. Isso derruba também, Paula. Já que a gente está falando sobre conflitos e pensamentos. Isso derruba aqueles argumentos que, muitas vezes, martela a mente da pessoa. Por tudo que você viveu, não tem jeito para você. Deus não te aceita. Você nunca vai conseguir colocar a sua vida em ordem. Olha o seu passado. Olha as coisas que você viveu. E a sua vida hoje está transformada. Eu estou no 16 do 3 de 2022. Recente. Eu me entreguei. Eu me joguei. Eu me joguei. Entendeu? E hoje é outra pessoa. Não, é. Visivelmente. Não tem nem o que falar. É só olhar.